Eu jogo o CS pra caralho, mano. É, ele falou que você... Não, eu jogo pra caralho, tipo assim, eu jogo bastante. Eu não quis dizer com a sua mão. Muito tempo jogando. Muito tempo jogando. Não, mas é porque, ó, quando eu joguei com o Zer uma vez só, quando eu tava começando, mano, eu não sabia nem as granadas, não sabia fazer nada. E ele falou, é o seguinte, as granadas você tem que usar, tipo, o flash você joga pra deixar o inimigo cego. E isso eu falei, caralho, eu sou muito ruim, mano. E ele é muito bom, e ele tava lá no país onde ele joga lá, mano, tipo, o ping dele tava altíssimo, e ele matando todo mundo. Eu falei, mano, ele é, tipo, o deus do jogo, tio. Ele é, né? Meu Deus. Mas ele tava aqui mais cedo, aí a gente falando, ele já jogou com o Neymar, falou de você. Aí eu falei, e o Neymar? Aí ele falou, ah, o Neymar? Aí eu falei, e o Kevin, né? Kevin? Ele jogou uma vez, então, ele quer vir agora, vem no X1, tio. Tá jogando ainda? Jogo, mano, todo dia. Inclusive, aquele moleque ali é amigo meu do CS, mano. É? É, ele veio, tipo, nós conheceu através do jogo, tá ligado? Caralho! Você faz várias amizades, mano. O mundo virtual. Demais, velho. Eu comecei a jogar, aí conheci, mano. Tipo, eu comecei a jogar SESC com o Davi, mano. O Davi tá em tudo, velho. O moleque faz tudo, caralho. Davi é um fulgada, mano. Põe ele pra jogar no Ceará aí, 30 gol no ano. É, o Igor já falou isso. Que o Davi é, tipo, o Whindersson. Mano, vamos fazer qualquer coisa, vai fazer bom. Eu comecei a jogar com ele, aí eu comecei a conhecer, mano. A molecada, a rapaziada e tal. Começaram a me ensinar e tal. Foi bem nessa época que eu joguei com a dozeira. Tipo, eu falei, mano, eu vou jogar com o dozeiro do nada. Eu não sabia fazer nada no jogo, mano. Aí, enfim, aí eu conheci várias... Mano, tem vários moleque que é meu parceiro mesmo, mano. De dia a dia, velho. Ele vem aqui direto. Tipo, já veio no meu aniversário. Esse parceiro meu, Felipe. E tem o Klaus também. Que é amigo do Davi também, que joga com nós. E, mano, tipo assim, o bagulho é uma amizade, mano. Você tá jogando. Você tá lá trocando ideia, mano. Só falando merda. Os moleque sabem mais da minha vida que minha mãe, eu acho, mano. Mas, caralho, então você é rato mesmo de CS? Não, assim, de jogar bastante. De jogar o dia inteiro. Felipe. Ô, Felipe. Não olha pra ele, Kevin. Joga bem ou não, CS? Ixi. Já entregou, cara. Dá pro gasto. É foda, né? Não, eu não sou bom, mas... No time ele fica em qual colocação? No final. Não, em último eu não fico. Não, em último não. Vou falar a verdade. É um moleque com a conta dele subindo. Sai, Luque, jamais. Olha, mano. Olha, eu falo pra você, eu jogo os level 20, mano. E eu sou, tipo, level 12. Não, 11. Talvez 10. 9. E eu me tomo marcha, filho. Eu não fico pra trás, não. Você faz uma baguncinha. Corajoso. Eu sou corajoso. Sai bangando tudo, entrando na tiranga. Nem sabendo nada. Eu não sigo o carro. Entra a direita, foda-se. Eu vou ruxar. Só joga CS ou joga Transfita? Mano, só CS. E agora, talvez, eu vá começar a jogar GTA RP, tá ligado? Vai streamar? Eu tava pensando, mano. Na pandemia, né? Tipo, até pra aproximar mais, né, mano? Do público, porque não tá tendo show. E arregaçar, mano? Eu não sei, mano. Mas eu falo isso também já faz uns oito meses, tá ligado? E fico rolando, velho. É igual o que canta reggaetão. É. É, igual o do reggaetão. Igual a responder o Nakedão, oito meses. Mas, tipo... Porque, porra, GTA também é da hora, mano. GTA é da hora. Mas tem que ter uma paciência, mano. Você tem que fingir. Não, isso é que uma ação demora pra caralho lá, né? Ah, não. Os caras falaram que tinha respeito a fala. Eu entrei uma vez pra jogar com os moleques. Falei, mano, vamos ver o que é do bagulho. Aí cheguei lá, pá. Você tem que ser um personagem. Aí eu falei, você, o Kevinho. Aí meu nome era Kevin Kevinho, no GTA. Mano, eu sei que os moleques colocou... O ADM da cidade colocou eu dentro da favela, mano. Só pra me sacanear, tá ligado? Cheguei lá, os moleques começaram me esculachar. Vai pra parede. Como que vai pra parede, mano? Mão na cabeça, caralho. Você canta? Você canta o quê? No jogo eu falei, não é possível. Comecei a ficar com... Falei, meu Deus, mano. Os moleques também oprimindo. Falei, peguei trauma, mano. Falei, ah, se fuder. Depois que eu fui ver que o bagulho era pra ser real mesmo. Sim, caralho. É o que eu falo sempre aqui. E o pior de tudo, até cantei pros moleques, mano. Cantaram, tipo... Fiz uma pedra aí pros caras. E ninguém acreditou que isso era. Ninguém acreditou que isso era. Depois os caras acreditou. Eu juro. Eu em casa. Seu coração não vale... Canta direito, porra. Mano, vai se fuder. Uma vez eu levei... Eu sempre falo isso, porque, mano... Polícia me pegou e começou a me esculachar. E a vozinha dos moleques... Para, caralho. Falei pra você parar. Para, porra. E os molequinhos jogam pra caralho, mano. O dia inteiro, mano. Joga. Na real, se você não deixar o GTRP, vira a sua vida de verdade. Os moleque vive lá. A Dani Russo lá tá viciado. Eu chamo ela pra dar um zolela. Tá jogando. Eu falo, meu Deus, mano. Vamos lá em casa. Vamos tomar uma. Não, eu tô no GTRP. Eu falei, caralho. Não sai dessa porra. É viciante. Cuidado com o GTRP, viu? Mas é da hora, mano. Tipo, o jogo é da hora em si, né, mano? Tipo, eu sempre joguei GTA desde o San Andreas, velho. Aí esse bagulho no... Ah, mas gostava de meter um louco. Não, também. Pegava o... Puta, era R1, L1. Sei que bagulho. Dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro, bike arrovoando, bomba. Isso é da hora. Isso é bom, caralho. Não, isso é bom. Mano, a gente devia marcar, às vezes, um com alguém. E deixar a gente tá rolando aí, enquanto um vai conversando, outro vai fazendo um monte de... Não, eu já tenho assim, mano. Mas você brisa em fazer live, mano? Mano, eu tenho essa brisa de começar a fazer, mas eu ainda tá meio que no papel. Só brisa? É, mano. Mas eu acho que seria da hora. Vocês acham que ia ser da hora? Tipo, eu acho que é uma forma de se aproximar um pouco dos fãs, né, mano? Nesse momento de pandemia, né, velho? Eu acho que ia, mano. Mano, até porque você não é streamer, então você pode fazer sem compromisso. É, sem compromisso. Vai vendo, tipo, ah, gostei. Tira um dia da semana. E eu gosto, mano, de jogar, tá ligado? Então acho que eu vou... É, se você já joga... É, eu ia primeiro o CS, né, que eu sei mais. Aí o GTA vou ter que ir aos poucos, mano. Mas eu gosto do GTA, é da hora, cara. E acompanho até um cara que faz bagulho de anti-RP, mano. Qual? Reducionalizado. Paulinho Louco. Paulinho Louco. Ah, esse moleque tá fazendo um maior sucesso, mano. O Modern, caralho. Sabe por que eu acho engraçado? Eu vejo os vídeos dele direto, mano. Porque ele é foda-se, mano, tá ligado? Ele chega na cidade e mete o louco. Mano, não, não. Caga pras regras? Não, assim, eu acho que nas cidades mais sérias, acho que não, né, mano. Mas tem umas cidades que ele entra... É que eu não sei como funciona. Eu sei que ele mete o louco. É muito engraçado, mano. Mano, eu depois eu vou mandar mensagem pra esse moleque. Já é o terceiro mano que vem aqui e fala dele. E olha, ele me acompanha há muito tempo. Eu tô trocando ele há muito tempo, esse moleque é mito. E tá estourado fazendo essas paradas. Ele entra já no servidor e começa a causar. Ele tá louco, tá empilado todo mundo. Aí usa DM e fica puto. Aí ele rouba a carro da polícia. Ele é o outro louco no jogo, mano. Isso era... O que eu faria no jogo era esse aí, mano. Mas ainda um dia eu vou ter um servidor de GTA que, mano, você... Não é pra você ser honesto no meu servidor. Vai ser o nome do meu servidor. Tá com foda-se. O cara, ele já vai entrar no meu servidor e ele já vai ganhar uma arma e alguma coisa. Um carro. E dinheiro. Pronto. Não precisa fazer nada. Já entra, você vai ser rico, carma e vai poder fazer o que você quer. Quero entrar lá naquela praça, assim, uma zona lá, mano. É muito bom. É muito bom.